A palavra de Deus para a sua vida hoje é Isaías 55, versículo 8 e 9. Porque os meus pensamentos não são seus pensamentos, nem os meus caminhos são seus caminhos. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os seus caminhos e os meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos. Sabe o que eu estou querendo dizer para você no dia de hoje com essa mensagem? É que os pensamentos de Deus são maiores do que os seus pensamentos. Então a ansiedade não vai tomar mais conta da sua história, a depressão não vai tomar conta da sua casa. O desespero, o desemprego não vai tomar conta da sua vida, porque Deus é a sua esperança. Então se às vezes você tem perdido coisas e não sabe o porquê tem perdido, eu quero dizer algo para você. Porque você é uma flecha na mão de Deus e toda flecha antes de chegar no alvo precisa ser puxada. Então se você está sendo puxado, se sinta sendo puxado ou puxada por Deus, porque você vai chegar, você vai alcançar o propósito que Deus tem para a sua vida. Se você crê nessa mensagem, compartilha esse vídeo, comenta aí, Deus te abençoe. Manda esse vídeo pelo menos para três pessoas que você ama muito, para que elas recebam também essa palavra. Deus te abençoe, fica na paz, creia nessa palavra em nome de Jesus.